Música Roberto, queres receber, por tua livre e espontânea vontade, a Marina, aqui presente, por tua legítima esposa, conforme o rito da Santa Igreja Ortodoxa? Sim, eu quero. E você, Marina, queres receber, por tua livre e espontânea vontade, a Roberto, aqui presente, por teu legítimo esposo, conforme o rito da Santa Igreja Ortodoxa? Sim. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri